Música Coé rapaziada, aquilo na voz, então passa lá na Banzico e compra a sua camiseta do clã Fantasy Death, fica junto com os caveiros no uniforme Não esquece também de passar no nosso canal e se inscrever aí E ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Xana Galayara Eita cara, eita cara, eita cara Smocaram agora É on Passando por cima Ah, o sniper tankou Mentira, tankou não, o engenheiro tá buraco, o sniper é por cima do deck Vai lá na feira lá, acho que se marcar a janela, acho que dá pra me ressar Agora já era, agora já era Mas resta na vida a lotagem, né O engenheiro tá marcando ali Nossa senhora Você é um do granado, você é um do granado Não tá fazendo negócio, peraí Não, 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 mira já Tenta dar réia escondida aí Pulou, 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 pulou Tem escada Nossa, eu tava aí você, eu não vi Perdemos a rodagem, eu não vou morrer naquela feira ali não Eu acho que alguma coisa no meu vídeo tá errado Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodagem Não, não responde ninguém, mano É que eu tô... Responde com a minha mina Noi, tchau Não, 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 não Não passar, velho Tena dois, é dois Isso é bom que eu segurar esse bomba aqui sem algo Isso é na granada E passar pro... pra 3D. Oi, vi! Tá na rua. Tá na rua. Tá na rua. Tá gravado aí. Faz ele out, faz ele out. É isso que eu tava brincando pra fazer. Filha do mafoca. Quanto ficar? Cinco, cara? Quatro, eu acho. Eu tô gravando, tá, rapaziada? Só pra lembra. Apaga a parte que eu xinguei, então foi mal. Pode crer, pode crer. Smocaram aqui. É um. O sniper me pescou. Correu o deck, foi a janela. Vou smocar aqui e tentar dar um cover da janela. Já tem janela, já. Compre a granada na janela comigo. Lançando granada! Olha essa janela. Correu. Correu, correu. Sem carga nenhuma. Vamos pro bomb. Pro bomb. Tô virando pela base, tô indo pro bomb. Peguei janela, peguei janela. Vem cá, restar de novo. Vem só. Tem janela, vai restar a janela. Tomei um tiro só, velho. Tô marcando rushando de chão. Tem janela, dois janelas. Três. Tem outro dois aí ainda. Boa, tem mais. Médico tá na direita. Tô marcando o arco pra você, pode ficar aí. Não, eu tô marcando o rush do lixão. Tô marcando o rush do lixão aqui. E eu tô marcando o arco, relaxa. Pode ficar aí bugando. Tem arco. Vou pegar, vou trocar contra o arco. Calma. Cadê na vida, cadê na vida. Vai restar a janela. Meu, só você. Subiu o sniper à janela. Se passar aqui, eu não escuto nada. Alguém quer dar o fogo, eu vou restar. Não, não. Vai, vai, vai. Tenta restar o médico. Vai, rápido, rápido, King. Eu, eu. Olha o tempo, rapaziada. Vai pro bomb, vai pro bomb vocês. A bomba tá aqui na feira. Ah, então GG. Só um arco. Só um arco. Valeu, cara. Pronto. Vou marcar o arco aqui. Já não. Podia só, se quiser. Tô muito lagado. Ih, vai ficar ajudando a pegar aqui. Ah, não vou matar ninguém, mano. Tô usando barracia. Deixa eu desencantar a primeira aqui. É só desencantar a primeira aqui. Hashtag eu acredito, hein. Início da rodada. Vamo lá. Não esmocar a feira. Vai ser dois. Esmocar agora. É um. Vai ser um. Oh, preciso de dois aqui não. Deixa só eu e o Benford na próxima. Vou ficar lá marcando. Eu tô olhando o gol. O rush do lixão deles. O rush do lixão deles. Tem uma hora conversando. Uma hora. Viu. Vixe, vixe. Alguém tomou um esporra aí. Vim. Vamo aqui o gol. Tem janela. Alguém pra combar com o brigo? Alguém pra combar comigo? Não vira, não. Eu. Combine a granada, vai. Vamo, vamo. Agora. Boa, vou tentar pegar o lixão dele. Não precisa dar cara pro lixão não, não precisa dar cara pra ele não. Peguei ele, peguei ele já, relaxa. Vou levantar no gol, beleza, eu marco lá. Eu vou marcar o res aqui. Alguém tem granada ainda? O Jans tem, né? Tô sim. Precisava trocar não, viado. Eu vou dar o res. Ele ressoou quando eu tava recarregando. Vai lá com ele, querido. É, acho que vai dar uma merda assim. Calma aí. Calma, calma, viado. Relaxa, relaxa. Tem no lixão. Calma, só segura pra ressar de novo. A engenheiro tá lixado. Segura pra ressar de novo. Quando você for ressar eu vou pra ele. Acabou a engenheiro lixando. Agora. Peguei ele. Relaxa. Eu vou marcar aqui. Relaxa, 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 relaxa. Tem mais na janela. Ai, velho, feijão, velho. Tem um no cima e outro no bombe. Médico eu não sei. Dá pra ressar de brando ali. Vai na janela aí. Só pra fazer o... A planta. Boa. Vou pegar o res aqui. Segura aí. Pra não morrer. Pega o sniper do Vito lá. Vai devagarzinho lá. Eu tenho que te dar o res aqui. Não, não tem tempo não. Deixa eu tentar aqui. Vai te louco aí, velho. Boa. Tá no bombe. Só resta que dá tempo ainda. Feijão tem, eu acho. Tem bombe. Vou pegar o do feijão. Tá, vou restar agora. Calma. Vamos lá. É só desencantar, mano. Zero barras três. Vamos pra dois aí. Vamos atacar a Kis. Prepare a bomba. Vou desmocar aqui só pra fazer aquele feito. Início da rodada. Desmocar aí. Peguei a bomba aí. Bomba adquirida. Eu já perdi lá pra quem seguir, mano. Do nada, mano. Passou um pro bombe. Não vi quem é. Peguei. Fuziu o bombe. Bombeado. Pega na esquerda. Que bem pariu. Peguei o México no bombe. Sniper no azul. Tá gravado. Boa. Calma, calma, calma. Diminista. Tá no azul, já. Vem cá, vem cá. Ele tá no azul. Boa adianta. Falei que era só desencantar? Isso aí, smiteiro. Só vamo, God. Prepare a bomba. Vamos roldar. Vamos roldar até um seguir. Início da rodada. Eu tô seguindo, hein. Vai muro, vai muro lá, vai muro lá. Eu vou esmolcar aqui. Bomba adquirida. Beleza. Fiquei em cima comigo, King? Eu vou... Você ficar me restando lá em cima? Beleza. Só esperar o outro vir aí. Aí ele sobe com você. Beleza. Como é, vem, Krio? Vou, vou, vou. Relaxa. Tô só dando aquela segurada aqui. Olha o avanço. Carrega. Vinte segundos eu tô dentro. Aí, aí. Tem costa. Morri. Tá bom. Menos mal, menos mal, vai. Segurei, 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 Krio. Ah, tá em cima já. Eu nem estava embaixo. Eu tô marcando as costas. Ele vem em cima ou embaixo, King? Embaixo, embaixo. Tá base aqui já. Ah, tô vendo lá na base. Nossa. Peguei, peguei. Quer virar pra um? Eu vou lá pra um, mano. É bom marcar os corpos, hein. Segurei. Tem avançado aqui na rua. Mesmo o cara aqui em cima. Marca os corpos primeiro. Só tem um ainda. Ó, o Luan já entrou já, velho. Vamo lá. Tô dentro. Vamo lá, então. 4x4. 4x4 na onde? Ah, é. Morreu o México, né? Disfarce. Tô noiado. Você vale por 2, né? Que isso. Que loucura. Dá pra ir pra um aí no buraco? Pra ele pegar a janela? Vou gravar naquela azul. Boa adiância. Pegou uma azul. Double tem. Checa o bomb pra mim e o tempo, rapaziada. Boa. Ok. O México tem que restar azul e double. Inclusive vai ficar com ele pra dar cuidado. Vai ser velho, eu acho. Bomb tá ali. Eu tô mirando a velha então. Da janela. Tá nova aqui, Jans. Já abriu. Peguei. Tem que limpar o bomb, viado. Vai bomba, bomba, bomba. Jans. Esquece o corpo, viado. Tá aqui, tá aqui na nova escada. Subindo. É seu. Ele vai te rodar. Aí, tá aí, na direita. Subiu. Caralho. Tem que limpar o bomb, pô. Tem que limpar a feira, não. Dá pra ir nessa 2. Ei, rapaziada. Sobe os 5 muros. Sobe os 5. Vai. Seis. Inicio da rodada. Sobe rápido. Sobe rápido. Sobe rápido. Da última vez o sniper veio e matou. Sobe todo mundo. Sobe todo mundo. Sobe todo mundo. Sobe todo mundo. Sobe o muro. Muro. Pede 1. Alguém dá pé pra onde? Já dei. Calma. Pede 2, Jans. Bora. Vem cá, vem cá. É bom vir 3 pro muro, tá aí? Pera aí, tem avançado na 1 aqui, hein? Na 2, quer dizer. Calma. Esmocar aqui em cima. Só não deixa ruxar, hein? Esmocar embaixo. Calma. Guarda as coisas ainda pra tacar. Guarda aí. Tem 3ª. Calma. Vamos descobrir. Tem no muro. Vou dar a cara aqui em cima. Eu acho que tá a crier, hein? Eu vou pular. Não tem não, não tem não. O sniper tá em cima da base. Calma aí, Crio. Peguei o sniper em cima da base. Fuzil no bomb. Pode mensar, pode mensar. Fuzil no bomb. Tem no pé do muro. Ah, eu tiro. Tá me andando esse cara do muro? Hum, eu dei dois tiros nele só. Crio. Oi. Vai ficar tudo bem, vai ficar legal. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar legal ali. Tem dos dois lados. Pegou o médico. Fui inch, afaseira. Fui inch. Não, outro race. Tem outro race ainda. Valeu, valeu Vamos abraçar dois por baixo ali mesmo na rua É o seguinte, vai três pela rua, vem um comigo Muro, smoke a esquerda e a principal Vou smogar a feira aqui Eu smoke azul Tá, mas espera, tem que chegar no muro primeiro com alguém Beleza, chega lá King está aqui comigo Cuidado, Costa Passou um pro bomb, provavelmente fuzil Sabe fazer da principal, Smithon? Não sei, eu vou fazer da azul, da principal eu não manjo não Tô fazendo da azul Já tá smogado Vou smogar a esquerda aí pra vocês Pra reforçar também Ah, smogaram o palete e rua aqui, avançado Ah é? Tem costa, sniper Ah, filha da mãe Tem cara mirando na gente agora Fica aí, fica aí Sniper tava embaixo ou em cima? Em cima, em cima Não vejo ele Vamos fazer uma granada no bomb Relaxa, rapaziada Vamos tomar o bomb Deixa esse corpo aí Vamos tomar o bomb Vai, que o Johnson tá avançado Calma aí Tô chegando, pera aí Pessoal, desculpa Toca a principal, velho Alguém Eu tô sem Fuzil bomb Tem dois fuzil no bomb Essa granada é a principal Tenta comer muro Pegado da principal e do muro Estão deitado na esquerda Você viu, Smith? Ó, tênis aqui tem muro não Ah, Costa Sniper veio, rushou Costa Porque era vocês Sniper tá na rua, Costa Nossa equipe foi eliminada Perdemos a rodada Não, era pra segurar o Costa, audience Prepare a volta Fazer a entrada rápida então Esse Sniper sempre vem Costa Pode ir, vamos Vamos chegar direto Terceira vez já Se chegar a granada, volta Beleza? Ó, perto Fiz barulho Agora volta Descultou Fuzil bomb Não peguei Tô furindo Deixa eu dar uma rapinha aqui Vou desmocar a principal aqui Vamos fazer um vira Bora, bora, bora Cuidado nos cantinhos Dá pé aqui, deixa eu subir pela base aqui Sobe, sobe Deixa eu, deixa eu, deixa eu Já tô virando, rapaziada Tem que ser rápido Tem que se cronizar, Janss Será que tem um res aí, velho? Peguei, ressa, ressa Já passa, já passa Passa direto Tem lá na azul Peguei o médico, peguei o médico Peguei o médico, vira de novo Bora pra dois Pode virar pra dois de novo Eu peguei o médico na azul O Sniper tá aqui na escadão Tem cara na feira? Tem, o Sniper Calma aí, Gings Pode virar de novo Passa, Gings Pode anteclay Tem que clay na direita Não vai calar, velho Se for em salvo, vamos recalhar Vocês vai pegar aí, livre Vou plantar, pega a posição de after plant, Jax Vou plantar O Sniper tá aqui na 1 Tem fuzil aqui também Tem no feijão Vou plantar uma plantada Ai, essa clay aqui me fudiu Ô, viado, deu a cauda clay Calma, calma A gente apoia pra gente Deixa eu ficar aqui Não faça um tono do barulho Peguei fuzil aqui, rushando em mim na janela Tão vindo a azul já Tem um hino pelo arco aqui Faz calça nele, Gings Sniper azul Segura um deles, pelo menos Sniper passou, sobrou pra vocês Não consegui pegar Passa um, Gings Eu sou outro que... Engenheiro deitado na azul aqui Boa Sniper tá por aí também Sniper tá 3D, travado Calma, calma Relaxe Relaxe, tá aqui comigo Pode ir agora, 10 segundos Ele não desarmar mais Equipe inimiga eliminada Missão cumprida EG Defesa, defesa Hoje não Quer subir a bela comigo, Big Z? Bora Vamos lá, eu vou pela feira Vou subir pela feira Beleza, fica se fez a dois Vai, vai, vai Beleza, prepara o pé Que eu vou fazer uma grande Vai ser um, vai ser um Ah, ataquei errado Já fui passar Já fui passar Tem Sniper arco, Sniper arco Na boa, morreu na feira Engenheiro fui lá Eu vou pegar esse aqui no chão Peguei, peguei Peguei, pode avançar Engenheiro voltou, engenheiro voltou aqui Sim Foram pra dois, engenheiro Foi pra dois Tem um na base ainda Tem um na base ainda Vou com o Jans, vou com o Jans Vocês três aí na dois Tá pra esquerda já Tá na direita aqui Eu ouvi, passa aqui na direita Eu acho, acho que eu ouvi bicho Tá lá, tá lá Matou o cara Tá meado, tá meado Voltando rua Tá cravado em vocês, Miss Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação na ponta Vai pra dois lá Deixa que eu jogo Início da rodada Ela é um Vai genera de novo Não, não, eles já vão ficar marcando Não smokeram a feira ainda Smokeram agora Passou, peguei passando Embaixo? Pegou embaixo? Vamo ir, vamo ir Peguei em cima, no deck Vou marcar a janela recuada Tô marcando a janela recuada Ela tá smokerada Desgradada a deck Tem arco E já era o miado no arco Muita smoke Base, base Relaxa, tô marcando a saída dele Pessoal, não sei onde tá o médico Acho que ele tava em cima, mano Escutei um espaço Nossa Peguei o resto Tem resto aqui O resto aqui Porra Não, eu nem vi Não, eu nem vi Não, onde? Tava de baixo Da cera direita Caralho Descendo os locais de instalação da ponta Caralho Eu vou marcar a janela dessa vez Eu vou marcar daquela escada Desmoquei o voo bem a frente aqui Viu Granada Tô marcando a janela da escada Então beleza Vou olhar o deslize Se passar Cuidado que eles vieram arco Quatro vezes Marca o arco aí pra mim Tá um power Tranquilo Desmoquei ainda Passagem Fuzil janela Tem Acabou Caí Tô sem granada Sniper tá deck Sniper tá deck Fuzil passou pra direita da janela Voltou Voltou Rir de novo Caralho Tô bugando aqui Caí Tava arando aqui Tá no jogo Deixa eu vir que é GG Peguei fuzil janela Sniper janela Peguei sniper janela Como é janela Beleza Eu subo primeiro Existe médico aqui Calma Tá com arma na mão ainda Tá com granada na mão Ele tá granadando Só médico na janela Só médico na janela Dá pé de um Cuidado que tem no lixão Pode dar pé Ele tá do lado de dentro Tá Tava lá no deck Agora ele tá aí de dentro Pode ir Pode ir Luan Boa Tava no lixão Fica aí Tô marcando o arco aqui Tá buraco Tá buraco Passou Fita-feira Calma Ele não tem tempo Não morre não Só marca Subidor do escadão A hora que o ping Fica vermelho Boa O ping ficou vermelho O cara tancou uma tira Essa porra Olha isso Vermelhão Sangrando Olha Início da rodada Só cerca a tira Beleza Mesmo a 2 que a gente fez Granada e avança Smocar agora Não vi passar É 1 É 1 Tem lixão Tem janela O snipe sempre fica marcando Janss Cuidado Ele fica em cima Deque Dessa vez eu não tô marcando a janela Tô voltando Não bata nada comigo aqui Alguém que tá na fila comigo Eu não tenho granada Taca no deck aqui Vai Fuziu aqui Pegou Não entrei Acertei Tá na direita Pode me ressar Boa Cri Pode me ressar na fila Marca o arco pra ele Deu feijão Tem a cidade terceira Feira Feira Peguei Boa Tinha outro Ai buguei Peguei o buraco Tá na base Nossa Saiu na outra porta Lá Tá deitado aqui Vamos juntos Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Ai seu torrado Marca 9 a 6 Descendo os locais De instalação da boss Se pá é É 2 ao filho Início da rodada Mas dá pra manter Mantenha 2 lá Mantenha aquela 2 Vou ficar recuado Aqui na azul Então na feira Não avança não É avançado neles Então vai Não pode esperar Se morraram muito aqui Não vi passar É 1 de novo Lançando Pegaram nela de novo Sobe, sobe Dessa vez Acertou Veja nela Já dentro Já dentro Já Granada Boa Granada lá Faz ele sair 1, 2, 3 E puxa Tem que cozinhar A primeira Então o cara Corre Pede um Pede um Rápido Rápido Pede um Marca gol Marca gol Kings Pode vim Vim também Peguei Marca janela Dá pra pegar Uma ep aí Tô marcando o arco Pode deixar que eu marque o arco Agora Peguei snafer lá Peguei snafer lá Segura Segura Boa, boa Não vi Eu tava cego Provavelmente tem Deve ter Tem, tem, tem Ó, só o Pupu Pera que eu tô dando a volta nele É fuso Tá janela É, tava deck. Pegou a janela não. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. É isso aí. Prepare a bomba. Vamos pra dois, vou tentar pegar passando pra direita. Inicio da rodada. Vou smogar aqui. Boa. Faz barulho aqui na dois, deixa só a bigzinha. Pra não falar que é a dois, cara. Passou, errei o tiro. Passou um fuzil, sempre passa ele. Vamos reforçar a smokefeira. Toque mais monteiro aí. Bora aí pra dois. Ó, eles smogaram a rua, era dois. Dá pra lançar ainda não. Vou pegar esse fuzil. Peguei o fuzil da esquerda, só tem um da direita. Vou smogar a esquerda. Desmoca lá. Vou granadar no tempo do bomb. Granadei meio do bomb. Engenheiro, lixeira. Peguei o engenheiro. Peguei o bomb. Peguei o bomb. Peguei o bomb. Só um pouco miado. Eu falei que tinha passado um pra direita. Não tinha pegado. Ah, ele deu a cara. Mata o fuzil. Boa. Ele ia à costa. Tá à costa, tá. Double door. Sai daí. Tem pé dele, hein, viado. Qualquer coisa. Bomba adquirida. Se tiver smoke. Tá na esquerda. Cuidado. 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 Dá a damba. Dá a damba ainda. Faz ele errar o tiro em gole de pistola. Toma na faca. Toma na faca. A gente deu a cara de esquerda, viado. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Tá ficando dois fuzil. Um na direita e um na esquerda. Dá dois. Vambora comer. Chega e pega. E sempre mede kit na mão, médico. Passou pra direita pelo muro. Passou dois pra direita dessa vez. Vamos sincronizar, ó. Abriu do mundo e tô abrindo do bomb. Tô abrindo do bomb. Faz um vira, calma. Faz um vira. Vamos smocar e virar. Não, não vira todo mundo, hein. Eu fico, eu fico. Pode ir lá. Eu fico marcando costa. Tão passando, Charles. Bomba derrubada. Boa, tá lá no fundo. Da onde? Da feira. Peguei o médico. Peguei o médico deles. Pegou o sábio. Foi errado. Bomba de querida. Boa. Vou ir feira mesmo, passar pra um, tá? Vai, vai. Espera aí que eu... Peguei fuzil. Boa. Peguei o engine. Boa. Nice. É isso aí. Vou fazer uma entrada rápida na um. Com alguém fazendo barulho na dois. Como é que pode ser? Eu faço... Eu vou pra dois, eu vou pra dois. Eu tô indo lá direto. Passa um ainda não. Passa um ainda não. Não passa um. Só smoke. Smoke, smoke. No mesmo jeito eu tava fazendo. Me dá um pé um aqui alguém. Me deixa aqui em cima. Vai dar um pé aí. Eles smokearam avançado aqui. Passou de novo pra direita. Tão granada dando avançado. Eu tô recuando. Tá bem no ar. Beleza. Vamo, vamo, vamo. Avança agora. Pode ir. Beleza, Jans. Subi? Vou marcar a janela, hein. Pode sentar na dois. Subiu a janela. Tá vindo aqui, velho. O dinheiro tá na janela, no meu corpo. Fugiu a janela, fugiu a janela. São mil ou tem piscina? Não. Tá entrando bom. Lomba derrubada. Tá chegando. Calma aí, piscina. Tô indo pelo lixão, Jans. Hum, mais um. Tá na janela, hein, Smith. Deitado. Esqueci a feira, hein, John. Onde tem corpo? Tem... Deixando a janela. Derrugou aí provavelmente tem. Cuidado com a caixa nova. Cuidado com a caixa nova. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Fazer a entrada rápida na 1. Bora, full. Início da rodada. Boca filha em vocês. Bora. Só que chega e passa. Ai, pegar não. Caralho. Tira a rola da boxe. Vai ter janela, hein. Vou deslocar feijão pra gente. Fazer a granada caixa nova e entrar. Vai. Subir a janela. Peguei fuzil na... Ah, parou na granada. Foi bom. Passou aqui, ó. Janela. Janela pegou. Sniper velho. Go, go. Médico. Peguei sniper na velha. Médico aqui no gol. Enche janela, hein, janela. Calma, da janela eu pego. Calma, calma. Grade. Médico grade. Beleza. Peguei engine da janela. Vai, pira a piscina agora, Chris. O Médico tá golem ainda. Tá pelo gol, tá pelo gol. Passou pro lado ali. Tá avançado, cara. Me pegou pulando. Dá pra pegar a bomba. Tá lixão. Voltou pra caixa nova. Tem corpo dentro da smoke. É uma mag ali, ó. Sobe na caixa atrás de você ali, ó. Caixa de escadão. Ai, eu errei a cabeça deles. Ele eliminou a nossa equipe. Errei a cabeça. Vamos dar GG neles aí. Vamos dar GG agora. Vamos dar GG naquela A2. Bora, bora, bora. Vou pegar aquele passão. Eu tô jogando agora. Pó confiar. É que o filho da puta passa deslizando, mano. Ah, ele me pegou. Põe essa, põe essa. Ela tá granada. Caramba, espera as granadas. Espera as granadas. Espera as granadas. Caramba. Segura aí, segura aí. Lucharam, lucharam. Tem três no pallet avançado. Bomba derrubada. Tudo aqui. Bomba de querida. Bomba derrubada. Vai perbeta. Vai perbeta. Vai perbeta. Vai perbeta. Vai perbeta. Tá os dois aí. Tá os três aí. Valeu. Você vai mais rápido que você pegava, eu acho. Acho que tá bom. Descendo os locais em sala salta bomba. Deixa eu botar um aqui. Se for feira, só acerta. Início da rodada. Beleza. Se for feira, eu recuo pra azul. Quer até a janela? Smocar. Esperar as granadas caírem pra subir. Mas não, pera aí. Smocaram. Tacaram uma smoke só, hein. Vai ser dois. Não dura nada. Nada não. Nada não. Nada não. Eles tão rodando. Tem na dois. Mano, tem vocês dois aí. Eu tô indo lá pra dois pela do Bodar. Troca comigo. Deixa eu marcar a janela aí. Boa, Janss. Pegou o médico deles, rapaziada. Dá pra de um aí. Dá pra de um aí. Pegou médico? Tinha rua aqui. Tinha rua. Boa, Janss. Boa, mano. Olha, eu virei. Tô olhando. Tô olhando. Tô virando aqui, velho. Engie. Wallet. Boa, boa. Equipe inimiga eliminada. É. Ué. Ué. Tá bom, né. Pra quem tava 0 barra 6, né. Tá bom. 0 barra 6, 0 barra 7. O seguinte tá no jogo ainda. Sobramo, sobramo. Sobramo. Sobramo, matando saudade de. Obrigado.